Pessoal, você sabia que existe dois tipos de portabilidade? Pois bem, eu vou explicar em detalhes para vocês como seria essas duas portabilidades que tem disponível no mercado. Mas antes, eu quero convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreva. Clica aqui embaixo, botãozinho em vermelho, inscrever-se. Clicou? Pronto, você já estará inscrito neste canal e não vai mais perder nenhum conteúdo. E também convido todos vocês a me seguir lá no Instagram, aprendamaisconsignado. Todo dia tem informação importante para vocês através do Instagram. Vamos lá, pessoal. Olha só, você sabia então que existe dois tipos de portabilidade? Exatamente isso. Muitas pessoas desconhecem essa informação, muitas pessoas nem sabem ao certo como funciona, tá? Eu vou explicar em detalhes para vocês, por isso que é importante você me acompanhar, por isso que é importante você ficar sempre atento aqui no canal para não perder nenhuma informação, tá certo? Olha só, o primeiro tipo de portabilidade seria a portabilidade da sua conta. Você sabia que todo aposentado, pensionista, beneficiário do INSS tem o direito de fazer a portabilidade da sua conta? Ou seja, você pode levar a sua conta de recebimento para o banco em que você achar melhor. Então, se você quer receber pelo banco X, pelo banco Y, independente, tá? Você pode levar a sua conta de recebimento para o banco em que você achar melhor para você. Muitas vezes é um banco que é mais perto da sua casa, muitas vezes o banco te concedeu, no caso, uma condição melhor, muitas vezes você recebe por conta corrente, por exemplo, determinado banco não vai cobrar aquela tarifa de conta corrente, né? Então, muitas vezes você quer fazer a portabilidade da sua conta por conta disso, ou o banco vai te ofertar um empréstimo, um cartão, enfim, são várias as necessidades que muitas pessoas fazem, no caso, a portabilidade da sua conta. Portanto, pessoal, saiba que vocês podem sim fazer a portabilidade, mas hoje em dia, quando faz a portabilidade de conta, o benefício fica bloqueado por 60 dias para empréstimo, tá? Essa situação precisa estar bem clara para vocês, por quê? Muitas vezes você vai lá e não sabe que vai ficar bloqueado, faz a portabilidade, mas ia precisar de um empréstimo consignado. Neste caso, só vai poder fazer depois dos 60 dias, tá certo? Mas o direito de fazer a portabilidade, todos os beneficiários do NSS têm, tá? Próxima portabilidade que tem disponível no mercado, é a portabilidade dos seus contratos, seus empréstimos consignados, tá, pessoal? Existe essa regra, existe essa possibilidade, que é você fazer a portabilidade, que nada mais é do que tirar o seu contrato do banco que está e passar para um outro banco que está com uma condição comercial melhor do que onde você está. Então, por exemplo, muitas vezes você está com uma determinada taxa de juros, o outro banco está ofertando uma taxa de juros melhor, uma taxa de juros mais baixa, entendem? Então, neste caso, você tem sim o direito de fazer a portabilidade. Porém, é aquilo, vocês todos têm o direito de fazer portabilidade, portabilidade, não significa que todos os contratos dá para ser feito, porque existem as regras de portabilidade. Então, muitas vezes você não se enquadra, por exemplo, na quantidade de parcelas pagas, ou a taxa de juros não está legal, ou a questão da sua idade, enfim, existe várias regras, tá, para se fazer uma portabilidade. Mas, no caso aqui, existe sim, então, dois tipos de portabilidade. A primeira seria a portabilidade, então, da sua conta, e a segunda, a portabilidade dos seus empréstimos consignados, tá certo? Gostaram da informação, pessoal? Maravilha! Então, agora, compartilha esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo, tá bom? Vou ficando por aqui, o meu muito obrigado e até mais! Tchau, tchau!